e salve 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 né todas aí minha galera do meu canal aí nirvana tech no vídeo de hoje eu vou tá aqui falando para vocês aí né um pouco das novidades né eu vou falar o que eu achei interessante dessas novidades dessa terça-feira tá minha galera que foi a novidade aí que aconteceu dia 18 né aí do mês 7 tá minha galera então as novidades aí que eu vou tá mostrando para vocês já convido você desde já fica até o finalzinho para vocês ver as novidades caso você não viu caso você já viu e minha opinião do que eu gostei ou não gostei aqui das novidades vou começar o vídeo vídeo aqui já de uma novidade bem interessante com a vaca lançou que foi a casa eu até adquiri ela né onde ela tá aí pelo valor de 90 moedas roxas eu achei muito interessante essa casa né e vou tá mostrando para vocês ela aqui inclusive ela tá rolando lá uma paradinha que você pode tá indo lá tirar foto interagir com seus colegas né no cenário lá onde tá nas partes dos eventos que eu também vou mostrar tá mostrando aqui vou mostrar algumas roupas que o alvo aqui lançou tanto do lado masculino como feminino alguns pacotes que retornaram os pacotes novos e vamos lá beleza ó minha galera aqui eu tô na casa como vocês podem ver né essa casa aqui ó ó meu retiro casa na árvore né você vê que eu comprei a casa é uma casa que eu achei bem interessante né não é uma coisa né gigante para você tá ali editando muitas coisas praticamente ela já vem quase toda assim prontinha né só se você quiser colocar algumas coisas ali já tem uns bancos ó que você pode sentar ali já tem os diamantes uma coisa ali já tem a caixinha de presente uma coisa que eu quero mostrar a vocês né que eu não sei se vocês já sabem né esse negócio aqui eu aprendi né onde a megan me ensinou né que é as paradas do diamante né galera que você pode estar coletando tudo clicando aqui ó você clica aqui nessa paradinha vai abrir um negocinho aqui com a contagem de tempo né que é tipo um anúncio por mais que você esteja né aí muita gente vai dizer ah mas o avó aqui não joga para perder porque você fica aí nas casas e fica vendo anúncio né dando crédito né para eles né para os anúncios mas pelo menos minha galera é uma coisa que você não fica correndo a casa toda para coletar diamante eu prefiro mil vezes da crédito anúncio né nas publicidade que aparece do que tá rodando os cenários as casas ainda mais aquelas mansão gigante que às vezes esconde o diamante na parede você fica ali caçando diamante rodando é muita perca de tempo eu recordo que uma vez eu fiz uma live eu acho que não sei se foi o Davi foi foi um dos inscritos que ele tava falando para mim eu queria que o avó aqui colocasse pet squeeze para coletar os diamantes quando a gente entrasse na casa clicava no pet squeeze que tava na casa ele coletava foi uma ideia que um inscrito deu se eu não me engano foi o Davi foi um dos inscritos não sei se foi o Davi ou foi outro inscrito né galera numa live a gente interagia muito acho que nem foi o Davi foi outro inscrito que eu depois eu vou lembrar o nome dele que ele sempre interagia comigo nas lives lives todas as lives que eu fazia ele tava presente sempre dando dicas e sempre falando as coisas comigo nas lives era muito legal e eu achei muito interessante né se fosse um pet screen realmente se coletasse porque ele ficava ali só comendo se alimentando né e correndo nas casas ele pode coletava com a ideia que um dos inscrito deu mas o avó aqui fez de uma forma diferente para você assistir anúncio e coletar então se você tem muitas casas só fazer isso eu não sei de quantas casas você pode coletar se é todas eu não sei isso mas eu achei uma coisa muito interessante isso inclusive eu não tinha muita paciência para estar coletando essas paradas nas casas né eu não tinha essa essa parada de paciência não eu achava um troço muito cansativo né eu achava e agora não e agora você pode tá aí ó coletando né muito fácil muito legal né de um jeito bem bacana aí nas suas casas basta clicar ali e automaticamente você ver um um anúncio a publicidade de 20 30 minutos e o todos os diamantes são coletados não precisa mais você tá indo de um por um para você coletar agora vamos ver aqui o primeiro presente aqui da casa como vocês podem ver aí ó parabéns você achou um item é um papel de parede aí ó belíssimo é que você pode tá usando aí nas suas casas né uma coisa bem legal então foi essa essa casa aqui que eu praticamente adquiri né quando você entra para você ver lá sempre tem pessoas que já montou né aí aqui eu tô não montei nada né mostrando para vocês aqui ó tem isso aqui que já vem de brinde a corujinha que legal eu gosto muito de lugar assim verde é por isso que eu comprei porque eu me apaixonei por lugar assim eu achei muito incrível essa essa casa e aqui ó como vocês podem ver não tá montado nada tudo é que vem na casa que você já pode sentar vem essa parada aqui que você também tem ó ó ó isso aqui ó ó de enfeite ó também pode ser uma escada de enfeite aqui legal ali você pode para aquele lugar ali aqui você vai montar se quiser botar cama quiser botar cadeira olha que legal os detalhes ó as cortina ali que se abre que maneiro que quando você vai numa casa pré-visualizar que é de de alguma pessoa que já deixou pública você não tem a noção de o que vem é bom assim ó você comprar e a mostrar porque a pessoa já tem aquela ideia do que vem a casa totalmente vazia que eu não editei nada aqui tudo é que vem da casa que vocês estão vendo aqui legal aqui como vocês podem ver a cozinha aqui ó ó a pia não é interativa mas tudo bem aqui você pode montar você pode botar suas coisas aqui em cima vamos ver aqui ó vamos tentar botar um negócio aqui em cima peraí ainda dessa pia aqui para gente ver vamos botar essa parada aqui ó opa caramba foi demais ó vocês podem pegar isso aqui ó botar aqui ó botar aqui ó que legal aqui pronto e volta para cá né sempre volta para o início né você viu que eu equipei lá né botei ó tem mais um diamante aqui vamos logo tá coletando até que foi rápido né porque aqui é pequenininho aqui tem a parada de sentar que você senta aqui né bem legal né vamos lá mostrar tudo para depois a gente não é novidade a corujinha que legal eu vou botar um nome dela aí tem essas estrelas que vem tá vendo tem essas paradinhas aqui ó que legal tudinho tá vendo tudo bacana minha galera galera eu achei a cortina né que aqui praticamente a cozinha né bem legal ó aí tem essas partes aqui também bem interessante ó bem show de bola ó e aquela parte ali aí tem aquela outra parte lá que eu me perdi né é aquela parte ali que aqui sai ali não é aqui parece que tem uma saída para ainda não vem aqui que a gente não tem uma saída para cá que aqui pode ser os quartos a que maneira né ó que legal tem essa parte aqui ó bem interessante ó aqui pode ser o quarto nossa muito legal queria muito morar no lugar assim deve ser muito top assim vai passar férias né para você relaxar né para você relaxar seria tudo né agora eu acho que essa parte aqui que eu não vi ó que legal olha lá embaixo a cachoeira aqui já tem uma para se dromassage ó tá vendo tem aqueles detalhes ali então isso aqui minha galera faz parte tudo da casa beleza tudo da casa aí e aí e aí não é melhor como vocês podem ver agora a gente vai eu vou sentar ali né isso aqui é a casa como vocês vocês podem ver agora eu vou chover aqui para onde vai para cá eu vou sentar ali eu ficar ali pertinho da corujinha tem um negócio aqui que era bom que descesse né mas não desce não desce não pensei que tinha como descer não agora vamos ver aqui minha galera rapidinho os pacotes né eu já mostrei toda a casa para você eu tenho esse pacote aqui que é um pacote que é retorno né esse outro aqui que é do zumbi que é um pacote também que voltou muita gente tava me perguntando a quando é que o pacote do zumbi vai voltar muitos colegas já comprou ele eu já tenho né esse pacote aí esse pacote não né quando tava na loja eu já adquiri né tá do valor de 44 reais 45 e esse outro aqui que é o pacote que já vem a parada da casa os móveis né que é o pacote do retiro caso você queira comprar completo já viu os móveis as mesas a banheira tudinho e vem gemas é um pacote bem interessante esse aqui que é o retorno também que a oferta da vibe de festa do valor de 150 reais então são praticamente esses pacotes que veio tá agora aqui na parte da loja né como eu vou mostrar vocês ver a casa né que como vocês podem ver aqui ó tá no valor aqui de 90 então quando você clica aqui em pré visualizar que você vai visitar alguma casa sempre tem móvel tem as coisas aí você não tem a noção do que vem ou não então eu mostrei logo de início para vocês verem que a casa praticamente vem muito linda muito completo onde tá no valor de 90 pediscuita não foi lançado nenhum né deixa eu ver aqui no modo é já tá lindo modo já agora aqui nas paradas de conjuntos e poses vamos ver o que eu vou aqui lançou lançou essa parada aqui nessa parada aqui que é do comprimento de dança girando né bem legalzinho essa coisa aí ver essa dança aqui né ver essa parada de comprimento aqui também né para cumprimentar os amigos tendência de dança dança girando essa aqui e isso aqui é a posezinha olhar amoroso né eu não sei se isso aqui eu acho que é outra pose que eu não sei se o avô aqui lançou é saudação de dança jupi isso aqui já 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 tinha mostrado né então praticamente foi isso aí e pelo jeito deixa eu ver aqui não veio conjunto de animação dessa vez né não veio o caminho agora aqui na parte de roupas é minha galera ver roupas muito assim não vê muitas estilo de roupa né assim vem muito pouca roupa né como vocês podem ver quase não ver roupa nenhuma só vê o tênis a asa essa blusa ali e aqueles trágica dali para baixo praticamente já foi tudo minha galera que que o avô aqui já tinha lançado né então praticamente não veio muita coisa assim legal no lado dos homens lá das mulheres veio coisas legais e roupa veio calças né veio um roupa é trajes né de repente você gostou de alguma coisa tem mulheres que gosta dessas paradas dessas roupas dessas coisas né onde acho bem interessante então vem bastante coisa veio saia veio brusas veio tênis né da asa para cima é todos os lançamentos que o avô aqui lançou sempre ele tá caprichando lá das mulheres também tem um modo clássico que sempre volta alguma coisa né tanto do lado das mulher como do lado dos homens beleza minha galera agora aqui nas partes de pacotes vocês ver essa parada aqui né que a coleção da vista do céu né que é um conjunto que as paradas aí do da icon que eu mostrei no último vídeo beleza e nas partes de móveis como foi lançado uma casa né sempre lança alguns móveis né opa aqui ó parte de móveis né sempre lança os móveis relacionados a casa as casas você não queira comprar no pacote você pode comprar separadamente aqui as casas as casas não os móveis os bancos as banheiras as paradinhas para você montar caso você queira montar com os móveis beleza então praticamente foi essas novidades né minha galera não esquece de ir lá nas partes do evento é que você vai gostar também né onde tá bem interessante que você vai visitar essa casinha aí e é show de bola então praticamente as novidades foram essas espero de coração que vocês tenham gostado quem gostou não esquece de deixar aquele joinha Deus abençoe cada um de vocês e todos ao seu redor tamo junto e até os próximos vídeos aí das novidades do avaquinho até mais